Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 56 minutos. O giro está no ar com outras notícias do dia para você. PSB, Marina Silva e partidos aliados devem anunciar amanhã quem vão apoiar no segundo turno das eleições presidenciais. Wellington Pereira traz mais informações. A comissão executiva do PSB deve anunciar nesta quinta-feira se apoiará Dilma Rousseff do PT ou Aécio Neves do PSDB na disputa presidencial pelo segundo turno. No mesmo dia, a ex-candidata Marina Silva e as demais lideranças dos partidos que sustentaram a sua candidatura se reunirão para discutirem um posicionamento que seja de comum acordo. O apoio de Marina Silva está sendo muito aguardado por partidos e eleitores e deve ser um trofo importante para o desfecho das eleições. Wellington Pereira, para o giro. Outros candidatos à presidência no primeiro turno já disseram quem vão apoiar. Em nota divulgada hoje pelo PSOL, Luciana Genho afirma que nem Aécio e nem Dilma representam os ideais do partido. O candidato, pastor Everaldo, declarou que o Partido Socialista Cristão vai apoiar Aécio Neves, assim como o PV de Eduardo Jorge. Um caminhão bateu em três carros no anel rodoviário perto do viaduto São Francisco, na região da Pampulha. O motorista, que seguia no sentido Rio de Janeiro, perdeu o controle da direção, destruiu a mureta central e atingiu um carro que trafegava no sentido contrário. Uma passarela também sofreu grandes danos. De acordo com a Defesa Civil, uma vistoria foi realizada no local e existe risco de desabamento na estrutura. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois sentidos do anel rodoviário foram fechados. Militares informaram que duas pessoas ficaram feridas. As vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. A BH Trans informou que o tráfego no anel rodoviário sentido Vitória foi desviado para a Avenida Antônio Carlos. E os moradores da região centro-oeste de Minas estão em alerta. A região da Serra da Canastra, em São Roque de Minas, enfrenta uma seca. O Rio São Francisco já perdeu um quilômetro de extensão nas duas nascentes dentro da serra. Outro lugar que passa por um racionamento é Viçosa. Desde agosto, o manancial do Rio São Bartolomeu está com um nível muito baixo de água. O Rio é responsável por 55% do abastecimento da cidade. A gestão municipal, a Universidade Federal de Viçosa e o Serviço Autônimo de Água e Esgoto tentam solucionar o problema. A solução apontada, por enquanto, é utilizar um reservatório de água na UFV para abastecer o campus e a cidade. A universidade pede aos estudantes para se conscientizarem em relação ao uso de água. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas nossas redes sociais. Amanhã nós voltamos com mais notícias. Até a próxima. Tchau. Tchau.